Abertura O meu nome é José Jorge Santos de Oliveira E fiz um quartinho, foi onde eu botei o primeiro tijolo, costumo dizer, onde eu, Jorge, fiz uma massa sozinho Peguei um tijolo e botei em cima do outro pela primeira vez, foi a minha Na Vila Recreio 2 Existe um processo notório e claro, e paulatino, de periferização e expulsão da população mais fora Foi necessário remover 2.500 famílias E hoje eles se deram conta que só era necessário remover 1.000 Então, quem está ganhando aí? O Rio de Janeiro tem 763 favelas Um quinto da população carioca vive em favelas Não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem saneamento, as pessoas não têm educação Então esse paradigma da ausência talvez seja a representação mais central da favela Ele me segurou para o braço e falou assim, Jorge, a gente queria fazer uma coisa melhor para você Uma coisa boa para você Aí eu falei, olha, a coisa melhor que você faz para mim, se eu estou entendendo a pergunta É ficar aqui, esse é o mesmo Então a Vila Recreio surgiu sim E isso se perdeu A favela é pintada pelo nosso modernista, Tarsila do Amaral, Portinari, em boa parte das letras de samba É central na própria forma de ser carioca Então para mim favela é cidade A remoção não se comunica Eles deixam você ver, eles precisam que você veja, que você sinta que vai ser removido Que você acredite naquilo, mas não te explicam nada da remoção E a forma da prefeitura agir é o seguinte, ela destrói a casa e deixa os escombros É uma imagem de uma paisagem de guerra Nós ainda convivemos com uma leitura de que ela não é a cidade De que ela não pertence à cidade, de que ela não deveria existir na cidade É muito estranho o Rio de Janeiro ter conseguido ser sede de tudo em 10 anos Mas ao mesmo tempo é possível pensar em uma geopolítica internacional até da circulação do capital Nessa perspectiva de grandes eventos Eu acho que você passa por uma lógica de tábua rasa sem dialogar com as pessoas que ali estão Vender a cidade, as pessoas poderem consumir a cidade como mais um produto Tanto que em nome do desenvolvimento, em nome da Copa do Mundo, das Olimpíadas, dos grandes empreendimentos Dos mega eventos, é por exemplo possível você remover uma padela Vila Recreio ou Vila Harmonia tiveram áreas que foram removidas E pessoas não viram a razão por que depois que a linha passou Em alguns trajetos eu tenho a impressão que ele foi sendo quase que mirado E por que? Em casos de favela é muito mais barato Morar não é simplesmente habitar uma unidade domiciliar Morar é mais que isso A nossa casa para nós é tipo um filho Tipo uma pessoa muito, muito querida da família É uma coisa que você construiu Uma relação que você tem com ela assim, inexplicável